Opa pessoal, tudo de boa? Renato do Futuro chegando aqui para fazer uma correção barra dica no nosso detonado de Rato Pereira Envenenador Build. Bom, no último episódio vocês viram que a gente chegou aqui para fazer o farm da manopla do soldado do santuário que ajuda no envenenamento. E aí, é o seguinte, vou aproveitar que a gente está aqui na DLC e falar do anel de flim, que compensa você colocar o quanto antes. É um anel que aumenta 50 de dano físico se você estiver com a vitalidade baixa. E no caso aqui do Rato Pereira, a gente não vai upar a vitalidade em nenhum momento. Então combina bastante para deixar o personagem mais forte. Aí no caso esse anel pode vir no lugar do Ring of Blades, do anel de lâminas. Tá certo? E aí para vir para frente aqui na DLC, da coroa do rei afundado, é só chegar ali, atacar todos esses mecanismos aí que a gente viu, e aí vai liberar essa plataforma que dá acesso à segunda fogueira da área. Olha, essa é a segunda fogueira da área, certo? A torrezinha. A partir da torrezinha, eu vou andar um pouquinho para frente. Olha só. É que esse detonado eu gravei um pouquinho corrido, né? Fazendo ele rapidinho assim, o mais rápido que deu. Eu acabei deixando para trás esse anel de flim, mas ele é muito importante. Principalmente se você já acessou a DLC, não tem muito um porquê você não pegar esse anel. E se você estiver com uma build levinha. No caso aqui, ó, estou com 4 de vitalidade. 4 de vitalidade. Então ele vai ter seu potencial máximo. Não importa, não importa que a armadura que você colocar, o anel de flim ainda vai fazer o efeito máximo, tá? Porque aqui no Dark Souls 2, o que vale é o tanto que você tem de vitalidade. Ou seja, o máximo de equipe load que seu personagem pode carregar. Estando abaixo de 70.0, o anel vai ter sua eficácia maior. Passou de 60.0, o tanto de peso que você pode carregar. Aí já começa a perder eficácia o anel de flim, beleza? Mas você pode colocar que armadura você quiser. O que vale é esse númerozinho aqui, ó. Esse é equipe load, tá vendo? Equipe load. O meu no caso aqui está 44.5. Então taquei as flechas ali, beleza? Tacamos a flecha. Vamos pegar o anel de flim aqui embaixo, ó. Se quiser colocar o anel do gato. É bom. É aconselhado. Opa. Queria morrer não, tá? Obrigado. Queria morrer não. Ainda bem que a formiguinha teve dó de mim. E o anel tá aqui, ó. Em 3 minutinhos e meio deu pra pegar o anel. Lain Ring. Se você quiser combinar o anel de lâminas mais o flim ring, também pode ser. Reparem que tá mais zero lá, né? 322 mais zero o dano da Black Scorpion Stinger. Se eu colocar o anel de flim, que aumenta esse dano aí, ó. Mais 50, beleza? Se eu quiser mais força ainda, coloco o anel de lâminas, que vai até o mais 2. Então dá pra deixar mais 100 isso aqui no máximo. Se eu colocar o anel de lâminas mais 2, mais o anel de flim, chega até mais 100 a arma. Beleza, pessoal? Recomendo ficar com o anel de flim no lugar desse anel das lâminas. Certo? Se você quiser fazer isso aí no seu gameplay, faça. Fique à vontade, porque vai valer a pena. No meu, eu deixei de lado totalmente aí. Vou continuar sem ele. Mas é isso aí. Fica a dica aí. Firmeza? Forte abraço. Fique com o episódio aí. Uou! E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática 10. Estamos com mais um vídeozinho hoje. Trazendo o quê? O terceiro episódio da nossa mini-semi-saga. Mas que maluca. Jogando aqui o Dark Souls 2 Escolar of the First Sim. Em 2023. O personagem da vez é ele. Nosso grande, lindo, amado, belo rato Pereira. Após um build. Estamos com o personagem aqui, ó. Do nível 97. Matamos o Derrotem. Derrotamos o Dragon Rider duas vezes também. O Derrotem foi duas vezes, se não me engano. Então, por isso que a gente está nesse level tão alto aqui. Com tão pouco tempo de jogo. Estamos com a destreza já em 35. Porque o envenenamento vai escalar com a destreza. Resistência em 22. Para nos dar bastante iframes. Na roladinha. Também para nos dar rapidez ao usar itens de cura. Tipo frasco de estas ou joias de vida. 14 de força. 30 de vigor. Fortitude em 20. E é o seguinte. Lembra que no episódio passado eu falei que eu ia dar uma farmada. Na manopla de soldado de santuário. Pois é. Eu vi aqui em off. O segundo soldado que eu matei. Que estava sentado ali. Ele já me dropou. A manopla de soldado de santuário. Ela me dá mais 50 de envenenamento. Se eu colocar. Basta estar equipado. Nas armas que já tem veneno. Intrínseco nelas. Então vamos continuar a nossa empreitada. Eu vou dar mais uma exploradinha aqui na frente. Porque eu sei que tem várias titanitas cintilantes. Exatamente nesse caminho aqui. Da DLC. É coisa rápida de se fazer. Eu não vou deixar no máximo a minha arma. Daria para deixar. Creio eu. Mas não vou deixar. Porque eu vou guardar. As titanitas cintilantes. Para quando eu pegar a main slayer katana. Certo? Certo então. Esse cara aqui veio atrás de mim. Esse cara veio atrás de mim. Essa DLC é sempre boa de se explorar primeiro. Porque ela tem muito item de apisão. Uma maravilhosa DLC. Tem também os petrificados de dragão. Se eu não estou enganado. E outras coisinhas mais. Aqui é perigoso. Aqui é perigoso. Calma. Caia você. Caia aí. Olha só. Vamos interagindo aqui com essas pedrinhas. Com esses mecanismos. Porque eles vão fazer a pontezinha ali. De cima. Ativar. Mas para que eu vou na pontezinha de cima? Eu não preciso. Eu não preciso não. Desculpe. Me desculpe. Mas uma coisa que eu tenho que fazer. É vir aqui no fundo. Derrotar esse carinha. Ok. Porque ele viria atrás de mim. Se eu não estou enganado. E aqui mais para baixo. Tem. Tem um lugar que tem uma massa do santuário. Será que é por aqui? Tem um lugar aqui. Se eu não me engano. Que dá para pegar uma massa do santuário. Porque ela vem de graça. Sem a gente ter que farmar. Deixa eu procurar aqui. Rapidinho. Não é possível. Tem sim uma massa do santuário. Tem algum lugar aqui próximo. Será que é para cá? Não. Para cá não é. Para cá é onde eu faço. O caminhozinho para pegar o anelzinho. Bom. Vamos pegando aqui o anelzinho. Sem problema. Essa é hora de dormir. Tem um anel aqui que protege de veneno. Quando eu for passar no veneno. Eu coloco ele. Aqui. Corta veneno mais um. Muito bem bolado. Está certo. Agora eu só estou em dúvida. Onde é que está a massa do santuário. Era para estar por aqui. Ah detalhe também. Estou com o ar culpado. Colpei até o mais 5. O meu arquinho está. Ah está ali. Está ali. A massa. É verdade esse bilhete. Com as flechas. Aí acertamos o popote ali. Ah então é por cima. Tem que ser aqui por cima. Ok ok. Me lembrei. Muito tempo que eu não faço a exploração. Desse mapa. Tinha até esquecido onde é que estava a massa do santuário. É caso você não tenha pego ainda. Está ali. Essa massa. O único problema dela é que ela tem muita força para usar. Mas ela tem também. Envenenamento. Já vem nela. Acertando todos os mecanismos. Já para fazer um cover para nós. E aí eu tenho paz para ir derrotando aos poucos. Ai tomei um headshot. Derrotando aos poucos esses bichos aqui. Boa boa. Para cá. Talisma de Lloyd. Tentando tomar umas flechadas. Toma essa rapaz. E você tome essa. Quase quebrando minha rapieira. Aqui as titanitas cintilantes. Era isso que eu buscava. E aqui tem mais uma coisinha. Tem que dar uma pancadinha. Tem que dar uma pancadinha. Nesse mecanismo. Musgo roxo. Esses caras dropam direto. Ou mais para frente. Aqui tem mais titanitas cintilantes. Mas acho que eu vou deixar para depois. Porque essa arma aqui. Eu só vou upar até o mais. Até o mais quatro. Porque o quinto upgrade. Ele exige. Cinco titanitas cintilantes. Então eu vou deixar essa exploração por aqui mesmo. Pelo menos já cheguei na outra fogueira. E vou lá no. No Lenis Grest. Bom, se essa série aqui. Estiver dando sucesso mesmo. Depois eu faço um pouquinho das DLCs mais ainda. Se vocês estiverem curtindo. Obviamente. Aqui. Ferrão de escorpião negro. Mais quatro. Não vou upar mais que isso não, tá? Próximo upgrade é muito tenebroso. E vamos continuar. Aonde? Que lugar que é legal de continuar. O caminho da freja, será? Deixa eu pensar. Aqui seria o caminho da freja. Tem a nágica e a freja. E a congregação. É que aqui o pessoal. Tem muita resistência a envenenamento. Ninguém toma envenenamento aqui. Então já vou eliminar essa fase logo. Mesmo porque nessa fase aqui. Também tem bastante item de upgrade. Então vou fazer essa área primeiro, beleza? Vamos aqui com toda a sapiência. Pelos bosques sombrios. Creio que a luta da nágica vai ser tranquilíssima. De verdade. Colocar algo aqui diferente. No lugar do anel de pedra, eu vou colocar o segundo anel de dragão. E como eu conversei com o Krayton, a segunda aparição do Krayton é aqui. Muito bom. Eu nem conversei com o Peit. Nem vai dar para completar a quest dele, porque eu não falei com o Peit. Eita, talvez dê, talvez dê, talvez dê, para completar depois. Mas não é tão importante assim. Bora lá, mais um chefão. Infelizmente. A escorpião nágica é imune ao envenenamento. Mas pelo menos a gente tem uma arma que está forte. Só ficar no rabicó. Esperar ela dar esse ataque. Porque ela fica vulnerável por muito tempo. Derrotada na jiquinha. Está muito forte. Isso porque eu nem estou com o anel do leão. Que aumenta a força do contra-golpe perfurante. É uma coisa que eu posso investir depois. Vamos lá derrotar depois o Old Dragon Slayer. Quanto tempo não vejo Old Dragon Slayer também. Vai ser bom dar uma revisitada. Fortes de Farros. Aqui é o seguinte. Já dá para eu liberar para comprar flechas venenosas infinitas. Mas primeiro. Eu tenho que fazer os encontros com o Gavlan. O primeiro encontro do Gavlan. Ele fica. Lá no cais de ninguém. Vamos fazer isso aí. Vamos no cais de ninguém. Vamos passar rapidinho correndo assim. A gente nem vai perceber. Eu falei né. Que eu coloquei o arco no mais 5. Tá. Porque aqui no Dark Souls 2. A build venenosa. Não pode faltar você ter um arco com flechas de veneno. Porque. Aliás. Isso também. Em qualquer build funciona. Essa flecha de veneno. Qualquer build que você faça. Mais ou menos 4 a 5 flechadas venenosas. Ela vai ter a mesma taxa de. De colocamento de veneno. Nos inimigos. Então funciona de qualquer jeito. E já que estamos com build venenosa. Melhor ainda. E que não pode faltar mesmo. A gente colocar aqui. No nosso arsenal. É ou não é verdade? É verdade. É verdade. É verdade. Vamos descendo aqui. Esse elevadorzinho. Pequeno load game. Aí. Dá uma olhada aqui. Se eu tenho. Ramo perfumado de outrora. Eu não tenho mais. Não tenho mais. Então não dá para abrir essa parte. Eu ganharia um fragmento de frasco de estes. Mas deixa quieto. Eu não tenho agora no momento. O cais de ninguém. É uma área da hora de se explorar. Mas não vai ser dessa vez não. É mais para descobrir o Gavla mesmo. Acender a fogueira. Vai que acontece algum acidente. Cais de ninguém. É campeão. E me matar de queda. Não sei por que. Eu caio para caramba aqui. Umas quedas bobas. Principalmente quando eu estou correndo desse jeito. Aí vamos fazendo o caminho normal. Cuidado aí com os Darkstalkers. Essa galerinha aqui. Os braçudinhos. Eu vou cair para cá. Bem devagarinho. No telhado. Caiu no outro telhado. Mais no telhado. E aqui está o Gavlazinho. Vou conversar com ele. Já vou comprar as 20 flechas que ele vende. Mais alguma coisa. Não só conversa mesmo. Que esse é o primeiro encontro com o mesmo. Ele vai ter três encontros em lugares diferentes. Viu para cá. Atiro lá no sino. Eu não preciso ir até lá. E puxar a alavanca para tocar o sino. É só tacar alguma coisa de longe. A flecha é a melhor coisa a se tacar. E aí já chama aquele barco. Bem louco isso aí. Depois que aprende a fazer isso aí. Você nunca mais vai querer subir lá. Só para tocar o sino. Perde todo sentido. Muito bom. Muito bom. Poderia vir aqui embaixo. Backstab no Guerreiro das Sombras. Tem outro aqui. Não tem não? Onde é o outro Guerreiro das Sombras? Ele não me seguiu? Que estranho. Perfumado de outrora. Com essa parede aqui. Tem um anel nesse baú que não me interessa. Vamos deixar quieto. Vamos para frente. O barquinho está ali. Que legal. Pela primeira vez eu vou tentar usar uma névoa tóxica. Contra este inimigo aqui. Todos os chefes eu vou tentar usar a névoa tóxica. E ver como é que se comporta. É uma parada que eu nunca peguei tão cedo assim. Sempre deixava para depois. Porque a Bastilha Perdida. Olha lá. O Strayid. É um negócio que eu sempre deixo para depois. Nevoa tóxica. Vai nevinha. Pegou. Pegou. Agora a gente desce. Envenenamento junto. A rapidez está caindo no HP. Que louco né. Vixe. Vixe. Ha ha ha. Segura. A menos o chefão de Dark Souls 2. Sentinela flexível derrotado. Aqui tem outra chama piromântica. Essa aqui se você for jogar humano. Melhor. Na forma humana. Porque a chama piromântica negra. Ela vai ter uma escadinha. Quanto mais vazio você tiver. Mais hollow. Ela tem mais chance de ficar melhor. Mas você tem que estar full hollow. Para ela ficar melhor do que a outra chama piromântica. E não vai ser nosso caso. Nós vamos andar sempre humanizados aí. Coloca a chama piromântica. No lugar da chama piromântica negra. Se bem que. Usando essas magias que eu estou usando. Só de aplicação de veneno. Não faz diferença. Vai fazer diferença só se. Eu usar algum outro tipo de piromancia. Que tire dano flexível dos inimigos. Dano variado. Mas tudo bem. Vamos para onde agora? Pensar aqui. Gavlan né? Gavlan. Preciso ir na piscina de veneno. Fazer o segundo encontro com Gavlan. Nessa área. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço. Derrotar o cara aqui de cima. Eita que essa bola passou perto. Cuidado aí. Isso aí pode ser quase um hit kill. E dá para limpar mais da área se quiser. Já é um adianto. É ou não é? Que dá para descer com o anel do gato. Bom. Mesmo assim eu perdi um pouquinho de HP. Mas tudo bem. Pedaço de titanita. É o que me interessa. Galera aqui tem muita resistência. Não me dê parry. Por favor. E mais pedacinhos de titanita. Good fight. Vamos performar de outrora? Bom hein. Nesse baú tem pedra bruta. E o Gavlan é encontrado pela segunda vez. Só conversa, conversa, conversa. E acaba por aí. Pavidade total. Daqui eu posso já encontrar o Gavlan pela terceira vez. E é na terceira vez que ele vai estar vendendo tudo infinitamente. E claro que o que mais me interessa é coisa que tem a ver com veneno. Flecha venenosa. Bom, tudo que ele vende tem a ver com veneno. Dá uma olhada lá. Vamos confirmar isso aí. E aí, Dirmal. Pedaço de titanita. Ele dropa isso. Dá pra farmar nele. Tem algumas flechas pra nós. Eu vou comprar logo umas 300 pra não faltar. Ele só vende coisas de veneno mesmo. Menos o anel. Certinho. Nossa, agora eu lembrei que o próximo chefe pode ser uma das coisas mais legais de se matar com o Poison Build. Que tem um grupo de inimigos. A congregação. E o Mago Vagueador. Isso vai ser um bom experimento. CBR2. Pegamos o Lagartox. Três fragmentos grandes de titanita. Pedra bruta. Mais uma. O jogo incentiva bastante você fazer uma build bruta no começo. Porque aí aquela pedra que você quando coloca na arma. Ela aumenta o dano base. E perde a escala que ela tiver. Então é bom se você tiver com um char level baixo. O jogo dá bastante ferramenta nesse sentido aí. De fazer uma arma bruta logo de início. Bem bolado, né? Jogo bem bolado. Não tenho caveira de fascínio, será? Não tenho. Tudo bem. Tudo bem, então. Atraiu o pessoal inocente para a pedra. Estamos forte. Estamos muito forte. Que fragmento grande de titanita. Os camponeses são extremamente perigosos. Não gosto muito de enfrentar eles, não. Porque eles têm essas armas bufadas. Elas sugam muito. Demais, é bem desproporcional. Você toma três ataques. Mesmo com esse HP que eu estou, você acaba morrendo. Tipo a galera que tem na sarjeta também. Só que tem arma bufada. Aí. Aqui que eu quero testar. Então eu vou descer névoa tóxica primeiro. Na galera. E depois a névoa venenosa. Agora névoa tóxica. Todo mundo ficou toxicado. Olha lá. Névoa venenosa. Mago vagueador vai passar boia. Mais uma leva venenosa. Agora no padre. Ih, não foi até o padre. Pô, mas só sobraram os padres. Tá. Foi muito bom. Isso foi ótimo. Mago vagueador e congregação derrotados. E aí. Já tem aqui. Braseirinho de adversidade para nós. E a fogueirinha. Depois eu vou ter que liberar a Ornifex. Porque é ela que vai me dar a Mita Benchblade. Que é uma adaga. A única que causa toxic. Do jogo todo. É a Mita Benchblade. A adaguinha monstra da Mita. Só que ainda nem matei a Mita. Eu só vou dar uma derrotada aqui. Logo na freja. Opa. Isso foi bom. Titanita cintilante. Esquecido. Não me invada. Por favor. Quando pisa nesse chão. Esquecido. Costuma invadir. Ih. Seria bom acender a tocha. Não tem a tocha não. É. A parte da frente aqui. Vai ser meio embaçada sem tocha. Mas vamos assim mesmo. Nos espinhos. Pegar pedaço de titanita. Placa de titanita. Ah. Não me diga. Tá meio fortinho. Ah. Falei pra vocês que esse pessoal era fortinho. Talvez não tanto quanto eu me lembrava. Mas é porque eu tô com HP alto. Por isso que não deu tanto efeito. Ai. Sem a tocha. Eita. Sem a tocha não dá não. Sem a tocha não tem como se arriscar desse jeito não. A força dessas aranhas não tá inscrito. Rapaz. Mas. Boa. Todas vieram ao mesmo tempo. Ai não dá. A aranha surpresa. Parece que eu não contava não. É. Detalhe né. Que se você tiver com a tocha. As aranhas não vem pra cima de você. Como eu tô indo sem tocha. Ai vou ter esses perigos a mais. Não vou pegar a tocha não. Vai assim mesmo. Os camponeses ficam usando tocha o tempo todo. Já sabem dos perigos. Quanto tempo não vejo a freja. Vamos ver aqui pro outro lado dela. Descer a lenha. Melhor momento pra atacar a freja. Eu derrotei todas as aranhas. O melhor momento pra atacar é quando ela solta aquele rainho. Aí ó o rainho. Essa aí vai pra outra cabeça. E desce a estocada. De novo. Tá colaborando. Tá nóis. Deu uma doida. Claro que eu não vou tentar envenenar a aranha venenosa. Seria uma audácia. Opa. Tentou me abduzir. E derrotar da aranha freja. Lembrando de pegar a alma que fica aqui né. Porque a grande alma na verdade não é da freja. Mas sim desse dragão aí. Se não pegar não dá pra abrir o portão lá de Drunk Lake. Pra ir pro castelo. Sempre tem esse detalhe. Então tome. Bonito. Bonito. Menos o chefão aí ó. A freja foi bem de boa. Foi bem tranquilo. Mesmo sem tocha. Se não me engano na primeira versão do jogo. No Vanilla. Não tem esse negócio da tocha afugentar as aranhinhas. Só na versão escolar. Quem se lembra aí. Deixa nos comentários. Esse detalhe. Essa curiosidade. Tô com 107 mil souls. Tem a alma da aranha. Tenho a alma da nágica. Tenho a alma da sentinela flexível. E uma almona aqui de herói. 10 mil. Já vou colocar a destreza em 40. Mais fortitude. Mais vigor. Perfeito. Perfeito. Próximo boss que eu posso ir. Vamos pensar. Vamos pensar comigo. Derrota e já foi. Aranha freja já foi. Qual poderia ser agora? Tem a continuação. Do pico terroso. Da piscina de veneno pro pico terroso. Ou. Ou a pecadora perdida. Olha a pecadora perdida. Já vamos fazer isso logo. Vai ser legal tentar envenenar a pecadora. Digo, bora. Usamos a chave da bastilha. Por isso que é bom pegar a chave da bastilha. Olé. A flecha teleguiada falhou. Até que enfim. Deixa ele aí morrendo pro veneno. Essa é a verdadeira build venenosa. Onde você envenena e vai embora. Já buscando a próxima presa. Vou andar com a minha rapeirinha mais forte. Hit kill. Hit kill. Pô, depois daqui provavelmente eu vou lá. Pegar o Leo Ring. Fiquei com medo de cair agora. Mentira. Como essa flecha é teleguiada. É uma farsa. O cara ali tá tendo um tremelique. Tendo piripaque ali. Que que é isso? Dá até medo desse jogo. Ok, ok. Faca de lacerante. Dá pra invocar. A Lucatiel? Não vou me invocar a Lucatiel. Pera, amigo. Vou tacar um Toxic mesmo. E aí? Pegou o Toxic? Pegou, né? E o Veneno? Também. Taxa de perda de HP? Mais de 8 mil. Aqui tem um anel que a galera gosta de usar. Que é o escudo gota de floração. Caso você não esteja usando o anel de Clorant. Esse escudo faz mais diferença, tá? Ele ajuda aí na regeneração de estamina. Mas se tiver com o anel de Clorant, não tem a necessidade, não. Pô, mal intencionado. Sai de mim. Pelo menos eu vou precisar trocar de armadura. Aqui, uma armadura diferente. Só pra trocar mesmo. Mas depois eu vou pegar outra armadurinha aí. Pra nós. Ih, rapaz. Pô, não tenho nada pra acender a tocha de novo. Pô, aqui vocês estão ligados que com a chave da Bastilha... Dá pra abrir aqui essas portinhas. E se você ativar com a tocha... Se ativar uma borboleta de fogo... Dá pra você acender aqui, né? Com a tocha. E iluminar a arena. Esqueci de novo de pegar a borboleta de fogo. Não peguei no caminho. Aí é complicado, hein? Aí complica a nossa vida. Vamos ter que lutar aqui sem luz mesmo. Tenho sete joias de vida. Bom. Eu queria tentar... É, dar aquela toxicada nela. Ver se pega. Beleza? Vamo lá. Vê como é que eu vou desviar. Se o toxic pegar, eu já tô feliz. Vai toxic. Pegou. Agora a gente tenta... Envenenar. Será que envenenou já? Não sei. Acho que agora envenenou e toxicou ao mesmo tempo. Tô dando físico agora. E tá aí. Menos um chefão de Dark Souls 2. Secadora perdida, derrotada. Rápida luta. Aí quando tá sem luz, tem que chegar bem pertinho pra conseguir locar a mira. Ó, tá sobrando ramo perfumado de outra hora aqui, não tá não? Eu já usei um monte. E tô com um monte ainda. Cadê? Tô com quatro ainda. Aonde que eu vou usar tanto ramo perfumado de outra hora? Temos um bosque sombrio, mas não é tanto assim, não. Vamo trocar de armadura? Vamo trocar de armadura. Vai ser agora. Vou aqui pra torre cardial. Vou pegar a armadura da borboleta logo. Que é indispensável. É a cara do envenenamento. Que ela causa envenenamento. Opa! Que isso, rapaz! Esse aqui é o Estus? Aqui. Vou pegar um fragmento de Estus. E já vou pegar outro fragmentinho que tem aqui embaixo. Conhecer o Kale. Será que essa pedra me mata instantaneamente? Nunca paguei pra ver se ela mata. Nunca morri pra ela. Eu sempre fico bem atento aqui. Desde a primeira vez que eu joguei, eu já desconfiei dessa parte aqui. E aí, queridão? Suavidade, meu querido? Opa! Saudade de você também. Que é o cartógrafo. Tá fazendo as pesquisas dele aí. Nos entregou a chave da mansão de Majula. Lá tem mais pedaço de Estus pra nós. Mais fortalecimento do Estus. Né? É, né? Isso mesmo. A Melentinha eu já mandei pra Majula? Já mandei. É só a manopla do Soldado de Santuário. Porque é a única que combina com a build. Fashion Souls é agora. O único, porém, é que eu vou pegar essa armadura da Borboleta. Só que ela é complicado de usar. Porque toda vez que você vai falar com o NPC. Você começa a envenenar esse NPC que tá perto de você. Só de você chegar perto, ele já fica bravo contigo. É bem perigoso deixar toda a galera hostil. Toda vez que eu vou falar com o NPC, tem que lembrar de tirar a armadura de Borboleta. Que eu vou pegar agora. Isso é um problema. Quantas vezes eu já fiz besteira. Por causa disso. Uma coisa bem chata. Não devia acontecer, eu acho. Mas, já que acontece, tem que ficar esperto. Tochas. É bom, mas precisa ter um lugar pra seguir a tocha. Bom, beleza. Aí você me pergunta, mas Renato, como é que pega esse negócio aí que você tá falando? Essa armadura da Borboleta. Se não me engano, tem que gastar 16 mil aqui no Mogrim. Fazer ele ficar na terceira posição dele. Gastar 16 mil, mais ou menos, né? Vou comprar tudo que ele tem aqui. Deve dar 16 mil. Pra tudo, tudo mesmo. Obrigado, amigo. É só voltar da fogueira. E aí... Tem que usar o osso de regresso aqui. Pra ir pro New Game Mais. Ele vai vender a armadura da Borboleta. O que foi feito, não pode ser desfeito. Queima a poeirinha. Pro Estus ficar mais forte. Não queria o Pá, não. Eu só queria... Melhorar o Estus. Obrigado. Ficar com 5 Estus já tá bom. 5 já tá bom. 5 mais 2? Tá ótimo. Opa, meu querido. Já tá no terceiro lugar. E a armadura tá aí. Custa 15 mil. Ô, louco. 10 mil a parte do braço. 10 mil a saia. Ah, mas só de chegar perto agora dos inimigos... ... já vai causar envenenamento. Fora que a calça... Ela diminui dano de queda. Envenena os inimigos perto e aumenta a distância do pulo. Ah, não. Ela aumenta a distância do pulo. Ah, tá. E a parte aqui das asas... Ó, envenena inimigos perto e aumenta a distância do pulo. Aumenta a distância do pulo, mas... Acho que ela diminui dano de queda também, viu? Essas partes da armadura. Eu acho. Eu tenho quase certeza. Perior of the curse. Colocar em 23 a fortitude. E aproveitando o momento, eu tinha que escolher uma arma pra deixar no mais 8, mais ou menos. Seria legal. Pode ser a rapieira de Ricard. Pode ser ou eu pego outra. Embuo com veneno. Ó, tem a adaga das sombras aqui. Eu poderia colocar em envenenamento. Tem algumas... Eu poderia colocar um power stance de adagas, né? Bom, não sei. Eu vou colocar só no mais 7 por enquanto. Não vai dar tanta diferença assim na arma. Fica no mais 7 a rapieira de Ricard, uai. Tá bom. É que gasta muito pedaço de titanita. Eu não quero gastar tanto assim. Tá bom por enquanto. Não sei se eu vou continuar com ela por muito tempo. E já fomos na pecadora? A única coisa que me resta é vir pra frente aqui no... Caminho do Pico Terroso. A gente faz o demônio com o biçoso e no próximo episódio dá pra fazer rapidinho. O resto... O resto... Dessa continuação até o Old Iron King. E já ir pro castelo. Vai ser rapidinho. Opa! Belolé, belolé. É... Se ligou. Vixe, começou a chover aqui, hein. Começou uma tempestade aqui, pessoal. Vou fazer só esse chefe aqui, rapidinho. É, ele não deve pegar tóxico, não. Esse cara aqui. Bom, vou fazer o teste, velho. Vou derrubar todos os bichos que tem na arena. Atacar a névoa tóxica. Será que funciona? Vamos ver. Não, não vai funcionar isso. Esse bicho é venenoso. Não adianta. Pega veneno, não. Pega veneno? Pô, pegou veneno. Talvez tóxico ele pegue ainda. Parece que tóxico ele não pega mesmo, hein. Mas veneno pegou. Que luta, que luta. Menos um chefão de Dark Souls 2. Demônio comissoso derrotado. Tá aí. Bom, como começou a chover muito aqui. Eu vou dar uma parada por aqui. Porque eu tô com medo de acabar a energia. Eu perdi o episódio. O episódio, o arquivo de vídeo iria passar boias. Que é isso, a energia. Então eu vou indo, pessoal. Fiquem bem aí. Tão cada vez mais venenosos. Podem perceber. O envenenamento tá violento. Colocar as flechas envenenadas aqui também, né. Pra fazer jus. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigado aí, todo mundo que acompanhou. O Rato Pereira vai ficando por aqui. E bora, até a próxima. Falou e tchau.